Bacana, hein? Vamos falar um pouquinho de solidariedade. Em Guaxupé, a Butris Motoclube Raça em Extinção estão promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza. Toda arrecadação será revertida para a Igreja Batista Nova Filadélfia, que repassará a famílias carentes assistidas pela igreja. As doações podem ser feitas no Toninho Supermercados ou então você envia um WhatsApp para o Gilson no número 3599-816-1228.